Vamos começar o vídeo com a principal informação aí que todo mundo quer saber, ninguém aguenta mais. Cadê a Xbox e Bethesda Game Showcase 2024? Esse daqui que tem tudo para ser o maior evento da história da Microsoft já vazou muita coisa. Já vazaram provavelmente as principais revelações da Microsoft para esse evento. Óbvio, são informações vazadas, nem tudo pode ser verdade de fato. A gente vai acompanhando tudo junto aqui, assim que for saindo novidade eu passo para vocês, mas o que muita gente quer saber é sobre Gears 6. O novo jogo, a nova parte dessa que é a principal franquia da Microsoft, considerado por muitos, ao lado de Halo. Entre Halo e Gears, só para eu saber, vocês preferem qual? Comenta aí, as duas são icônicas. Halo tem mais história, tem mais peso na história do Xbox do que Gears, na minha opinião. principalmente em relação ao Xbox clássico, lá da geração do PS2, na sexta geração. E Gears veio com tudo a partir do 360, foi uma franquia que realmente conquistou o coração de muitos e é extremamente importante para a história do Xbox da Microsoft. E aí Gears vem com seu sexto título, que deve ser não apenas um jogo muito bom de história, mas como também, tecnicamente, perfeito esse jogo que vai extrair todo o poder do Xbox Series X, é o que estão dizendo. Shinobi, um grande insider em relação a vazamentos, diz aí para os jogadores não ficarem preocupados com o novo jogo da Coalition, ou Coalition, como você quiser falar, não contar com o modo performance. Ele deve ter sim, diferente de muitos outros exclusivos da Microsoft que não tem 60 FPS, o Gears 6, além de vir bonito, cara, perfeito, ele vai contar com o modo 60 FPS que é de agrado de muita gente. Após a revelação de Hellblade 2, que não contaria com o modo 60 FPS, vemos uma grande discussão surgindo na internet a respeito da performance dos jogos, e o que preocupa muito os fãs da Microsoft, né, não oferecendo os 60 FPS, porque o Starfield e o Redfall também lançaram 100, embora depois o Redfall chegou a ter aí os 60 FPS. Enfim, é uma parada que preocupa muita gente, mas em relação ao Gears of War 6, o jogo além de estar lindo, um dos jogos mais bonitos de aventura até hoje, o jogo terá um modo performance visando os 60 quadros por segundo, não tendo o que se preocupar. Galera, é uma informação vinda de um grande insider do Shinobi, com certeza a gente vai saber mais desse Gears 6 durante Xbox, Bethesda Game Showcase, e é óbvio que a gente vai acompanhar tudo junto aqui no canal, se vocês quiserem eu faço até uma live assistindo esse evento, que promete demais. Mas, ainda falando de promessas do evento, segundo informações, Microsoft deve anunciar a chegada dos primeiros títulos Call of Duty no Xbox Game Pass durante essa showcase. O novo Black Ops Golf War será o novo jogo da franquia, e junto do anúncio aí do Black Ops Golf War, o jogo lançado esse ano, primeiro jogo, né, primeiro Call of Duty sendo lançado pela Microsoft, deva vir aí também o anúncio de todos os títulos COD chegando ao Game Pass. Algo, né, muito esperado, um momento muito aguardado e antecipado por bastante gente, e eu tô bem ansioso pra ver como que vai ser isso daí, eu acho que vai movimentar muito os CODs mais antigos, ainda mais se tiver toda a retrocompatibilidade. Cara, eu acredito que a Microsoft agora, dona dos CODs, ela pode ir muito bem, cara, fazer um jogo pegando, por exemplo, todos os multiplayer, todos os melhores mapas, pegando o melhor dos jogos, COD, e jogando em um jogo só. Imagina, cara, que louco, em um jogo você tem todos os melhores mapas do MW3, e depois todos os melhores mapas do Black Ops 1, todos os melhores mapas do Black Ops 2, enfim, fazer um compilado de todos os melhores mapas, em um jogo só, eu acho que seria bem legal, e traria muita gente, né, você pega aí o tanto de gente que joga através do Game Pass, caindo os CODs de graça, né, vamos colocar assim, não de graça porque você já assina o serviço, mas colocando os jogos aí no serviço, muita gente vai jogar, realmente é um momento bem empolgante para os fãs de Call of Duty, e durante o Showcase a gente deve ter as novidades sendo reveladas, e a gente vai conferir tudo ao vivo. E pasmem, Galera, a Microsoft acaba de anunciar a produção e desenvolvimento do novo Xbox, a sua presidente Sarah Bound veio a público oficialmente divulgando que a Microsoft está trabalhando a todo vapor com a nova geração de hardware, e é bom a gente se preparar porque vai ser o maior salto tecnológico de uma geração para outra em toda a história, aí eu já não sei, aí eu sinceramente não tenho como dar essa certeza para vocês, porque, cara, a diferença do Xbox One para o Xbox Series, até agora foi mínima, não teve quase nenhum, eu ouso dizer, não teve nenhum jogo na geração do Xbox Series que não rodaria no Xbox One, principalmente no X, cara, todos os jogos rodariam, então realmente não foi um salto tão gigante quanto foi, por exemplo, do Xbox Clássico para o Xbox 360, assim como também do Xbox 360 para o Xbox One, foi realmente um salto assim muito grande, você percebia, você percebia jogando, cara, isso daí realmente é nova geração, né, o que nessa geração não teve até agora, não teve, mas, de acordo com a Sarah Bound, presidente da Microsoft Xbox, presidente do Xbox no caso, diz que eles estão extremamente confiantes, e já estão planejando trocar os núcleos x86 por ARM na próxima geração, essa mudança pode ser incentivado a criação de uma equipe para manter os jogos funcionando, já na arquitetura está a todo vapor a produção desse novo videogame, está confirmado, está anunciado, novo Xbox, vem aí em breve, eu acredito que ainda não esse ano, esse ano não vai ser anunciado, não esquece, tá, você acha que vai ser anunciado nesse, nesse showcase agora? Não, não vai, posso te garantir, mas talvez para o ano que vem, ou para no mais tardar, 2026, a gente pode ter aí, de fato, a demonstração desse hardware, desse projeto, que já está confirmado, e para finalizar o vídeo, o futuro do Xbox está na mão, da Sony, exatamente isso que você ouviu, o desempenho do Sea of Thieves no Playstation 5, é essencial para as futuras decisões da Microsoft, afirma Tom Warren, jornalista, afirma que a Microsoft continua avaliando, levar mais jogos para os demais consoles, mas que Sea of Thieves, que vai ser lançado agora, no final desse mês, no dia 30 de abril, no Playstation 5, dependendo da performance, se tiver um agrado do público, se muita gente comprar, se muita gente jogar, ela vai decidir, trazer novos jogos para outras plataformas, mas o futuro aí da Microsoft, em relação a multiplataforma, está nas mãos da Sony, a Sony tem que vender, bastantes e of Thieves no Playstation 5, para a Microsoft levar mais jogos, para a plataforma dela, né? Bom, comenta aí no campo dos comentários, o que vocês acharam, tamo junto, daqui a pouco tem mais vídeo, e é isso, valeu!